Tem muita coisa na Lua. A Lua tem um negócio muito interessante que chama um elemento, chama Hélio 3, tá? É o elemento hélio, é uma derivação dele ali, que só tem no solo da Lua, que na Terra a gente não tem. Porque a atmosfera, pra ter esse elemento, você precisa da radiação ultravioleta do Sol em contato com o solo pra criar esse elemento. Nós aqui, nós temos a atmosfera, que protege a gente, ainda bem, né, que a gente tá aqui. Então a gente tem nós aqui, mas não temos o Hélio 3. Por que o Hélio 3 é muito legal? Porque um pouquinho de Hélio 3, você coloca num reator nuclear, que a gente chama, e ele cria uma energia muito limpa e muito eficiente. Então você poderia transformar tudo, ter energia nuclear aí rolando, bem limpa, bem porque a energia nuclear hoje tem um resíduo ali, que meio que atrapalha ela ser tão difundida. E esse Hélio 3 ajudaria muito. Então nessa briga tá a China, tá os Estados Unidos, tá todo mundo querendo voltar pra Lua, cara. Todo mundo querendo voltar pra Lua.